O Atlético vai, não vai às vendas não, né, Bolivar? Não quer vender, não quer vender na hora, só que ele fala de Jô e também do dinheiro do Bernal, que chegou até hoje. Não, não tem nenhuma proposta para jogador nenhum do Atlético. Nenhum. Nenhum jogador. Entendeu? Nós fomos lá no Tribunal de Lusânia porque eu era obrigado aí. Tem que ir o presidente que é a última instância. Eu acho que nós vamos, alguma coisa nós vamos ganhar nisso. Mas não tem proposta nenhuma para nenhum jogador do Atlético. Quando o Atlético recebeu e quanto falta receber do dinheiro do Bernal? A metade. Porque aconteceu o seguinte, quando o Atlético, como o dinheiro ficou preso, o erro subiu muito. Então 60 e pouco virou quase 80. E nós conseguimos liberar. Conseguimos liberar não foi na bondade não, foi no mandato judicial a metade. Quantos 40 milhões? Mais ou menos, 42. E os outros estão presos ainda. Falta mais uns 40. Não, aí virou, acho que esses 40 e poucos, já virou 50 e poucos lá. Então o Atlético, 50 e poucos, ele vai receber isso. É, isso. 50 e poucos então. Milhões, é muito dinheiro, né? São os 50 e poucos reais. É muito dinheiro, é muito dinheiro. E o bloqueio desse jeito tem atrapalhado, inclusive, a contratação de novos reforços, né, presidente? Tem atrapalhado, mas nós estamos precisando. Não podemos abrir mão de ninguém agora. Você sabe da importância que é ganhar uma Recopa Sul-Americana e o Brasileiro também, que sempre foi, inclusive, nossa maior ambição. Não só minha, mas de toda a torcida do Atlético, assim como da tia Letuza Garibaldi, que nos faz a presença ilustra aqui. E o João Pedro, dois alvinheiros aqui, que nos ilustra com a presença. E também o Matheus Perdigão, lá de Raposa, e o irmão dele, o Márcio, né, atleticanos também, de Raposa, que assiste ao Terolos Esportes todo dia. Agora o Américo, eu acho que ele arrumou uma estratégia, Léo. Ele vende muito barato, que aí o Fisco nem preocupa em tomar o dinheiro. Agora o Américo, você sabe, né? Nem passa lá, nem passa. Vende por um milhão, eles estão bloqueando com 80 do Atlético, um milhão, ninguém vê. Segundo.